Eu sou o Didier Duarte Eita, é o ritmo dos draki, é um grito Didier Duarte é foda, Didier Duarte é foda, Didier Duarte é foda Na favela do pó é ele que manha É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança, que não vá fora não dança É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança, que não vá fora não dança Mas é prostituto jogado no mundo, com nós não tem essa de emoção Eu prefiro ser cachorro do que elude teu coração Mas se você quer dar buceta, não vou dispensar Mas se tu quer dar buceta, eu não quero tudo, não vou dispensar Vai se botar, 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 botar lá Vai se botar, 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 botar lá Foi no palito, cara, o pé no palito, lá do mercado Quando é o mandato desce, vem Quando é o mandato sobe, vem Joga só por centar no pico do meu revolte Joga só por centar no pico do meu revolte Joga só por centar no pico do meu revolte Esse é o DJ Eduardo, DJ Eduardo da Favela do Pó Solta, solta a braba, moleque doido